Hoje é o último dia de você no meu pensamento Coração deu entrada no processo de esquecimento Eu só preciso dar um giro na cidade Achar alguém que tem um papo interessante Se o sorriso tiver aquela maldade Próximo passo é perguntar o telefone, arriscar Com fora pra ganhar um beijo, beijar Pra ver se rola um algo a mais no outro dia E essa vez já deu preguiça É muita burocracia te esquecer Mais fácil votar pra você Mais fácil votar pra você É muita burocracia te esquecer Mais fácil votar pra você Mais fácil votar pra você Igual nós dois nunca vai ter Eu só preciso dar um giro na cidade Achar alguém que tem um papo interessante Se o sorriso tiver aquela maldade Próximo passo é perguntar o telefone, arriscar Com fora pra ganhar um beijo, beijar Pra ver se rola um algo a mais no outro dia E essa beija deu preguiça É muita burocracia te esquecer Mais fácil votar pra você Mais fácil votar pra você Mais fácil votar pra você É muita burocracia te esquecer Mais fácil votar pra você Mais fácil votar pra você É muita burocracia te esquecer Mais fácil votar pra você Mais fácil votar pra você Igual nós dois nunca vai ter Igual nós dois nunca vai ter